E entregar tudo isso na mão de um cara, criou toda aquela visão, tem o direito que gosta? Tem, criou toda aquela visão, que quando viram que o carro deu certo, que será assim, agora foi na época do Jeff Jones, agora a gente vai lá e vai copiar o modelo da Marvel, cagou um pouco, ou continuava do jeito que estava, ou do jeito que estava, ou do jeito que estava, ou do jeito que o James Gunn vai fazer agora. Deixa, eu e o Edu, acho que vamos convergir, a gente nem falou no Zap a respeito disso. O problema da DC é muito criativo. Eu também, gente, eu vou te preparar uma pipoca. O problema da DC é chamar o Jeff Jones Reg, igual eu fiz com o Henrique, quando me olhou mal do meu filho do Coringa, hein? Eu falei mal coisa, não, eu não falei mal, eu só falei que pra mim, se esgotam esses dois, e eu me to ganhando um centavo. Na hora que vir, é um pix caído, descei da massa, eu não ganho, eu não ganho, eu não ganho, eu não ganho, um centavo, um centavo, um centavo. Era a palavra meio contraditória, mas é, nesse ponto, o problema da DC é o seguinte, enquanto a Marvel, eu não gosto de nenhum filme da Marvel, eu falei isso em live. Filme da Marvel, eu falei isso em live. Pra mim, o último filme decente da Marvel foi Era de U. Acabou. Não assisto. Não assisto. Não vai... Não vai... Não vai... Não vai... Calma... 100%. Calma... Escuta, baixa adrenalina. Último ano, gente. Happy New Year. Baixa adrenalina. Deixa eu falar. Todo mundo falou. Esse clima de felicidade. O Homem-Aranha. Happy New Year. Calma. Era de U.T.A. Era de U.T.A. Foi o único filme de Vingadores que eu falei, opa, tá legal. Do resto, pra mim, mais do mesmo. Ponto. Você falou do Homem-Aranha. O primeiro Homem-Aranha, eu não gostei. Pra mim, foi uma malhação na telona. Malhação. O segundo Homem-Aranha, aí eu peguei... Tem o Homem-Aranha e Flamengo. Tem o Homem-Aranha e Flamengo. Tem o Homem-Aranha e Flamengo. Eu falei pra você, né, de Ruivo. Eu tinha uma predileção pro Tobey Maguire, com o Homem-Aranha. Pra mim, o Homem-Aranha era o Tobey Maguire. Mas pela primeira vez, em três filmes. Três. Porque ele já apareceu no Guerra Civil. Certo? Em três filmes. Nesse último, eu falei... Agora, o Tom Holland me convenceu com o Homem-Aranha. Não. Eu falei isso pra você em live. Você sabe que eu também compartilho essa opinião pra você. Ele falou em live. Ele falou em live. Ele falou pra você. Então, beleza. Vamos seguir. O problema da DC é o seguinte. Não é linha criativa, Jefferson. O problema é o seguinte. Quem paga a conta. Quem chamegava a assinatura de pagar o cheque da produção. A Warner não teve paciência pra desenvolver o universo expandido. Ela queria algo que viu a coleguinha Disney nadando de braçada. E a Warner sentou no berço esplêndido do Pernalongue Companhia e não seguiu em frente. O que ela quis fazer? Ela quis pegar. Ela quis pegar. Cadê o microfone aqui não? É, largar a garrafa. Não tem água. O que acaba acontecendo é o seguinte. Eles quiseram acelerar processos. A Marvel. Eu posso criticar e não gostar dos filmes. Só que a Marvel tá nesse projeto cinematográfico há 20 anos. Para filmar aquele Vingador por 10 anos. É, era a palavra. Ia falar pra Marvel. Eu posso jogar por favor. Na Marvel? Você pode fazer o que quiser. Que a gente deixa. Eu vou lhe preparar o Hip Hop. É, eu já decidi. O editor. Então... Eu vou jogar por favor. Eu não gostei. Não gostei. Ele vai me bater. Vocês nunca querem deixar eu explicar. Entendeu? Eu não gostei. deixa eu só terminar eu não gostei da mudança ao contrário do Jeff eu gostei do universo Snyder eu gostei do universo do Snyder eu detestei o que o Josh Whedon quis fazer com Linha da Justiça pra mim aquilo não é DC, nunca foi DC nunca foi DC nunca foi DC o universo Zack Snyder foi perfeito agora pro meu gosto de heróis pra quem viu o Tim Burton pra quem viu um monte de coisa uma puta série agora, o que o James Gunn fez nós vamos chegar em dezembro eu acho que ele colocou um revólver na cabeça com figura de linguagem senão eu vou pensar que eu tô fazendo alogia a armas é o seguinte substituir Gal Gadot substituir Henry Cavill pode questionar o Ben Affleck só que o Ben Affleck, pra mim ele junto com o primeiro Batman pra mim ele é top 3 o do Adam West eu não consigo nem colocar que é semidivino é semidivino certo? o do Adam West é semidivino porque eu cresci vendo aquele aquele Batman do Pum 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 Pá quem assistiu vai lembrar que vai pegar a referência é semidivino enfim do Batman o Batman Bronze eu posso eu não achei ele ruim Eu achei ele chato Batman e Robin é chato Ele é infantil Sério, pô Batman e Robin é uma agressão Que lá é uma violação Eu vi o filme agora Infantilizou muito um personagem Infantil Agora, menção rosa Certo? Agora vocês podem concordar Os filmes O que a Marvel conseguiu fazer com maestria E que não deixaram a DC fazer Por questões de caneta Caneta O problema foi caneta Caneta azul Azul, caneta Chamei a piada Não é caneta azul Foi o seguinte Não teve elo de ligação Qual que é os elos de ligação? O homem de aço voando Aquele trechinho que o Ben Affleck estava Em Metrópolis e viu ele voando Essa foi a ligação entre os filmes Entre o Batman O Batman não teve um filme No universo Snyder Cut Ele já entrou no Na Batman vs Superman É bem rápido É bem rápido É porque A diferença é que é o seguinte Na Marvel Os filmes eram de estúdio Estúdio Marvel Na DC Os filmes eram de produtores Exatamente Executivos Eu estou votando dinheiro Então eu quero isso E isso E você rebora Para colocar Era assim Acha que pode ameaçar Minha mãe Foi isso Esse argumento Sabe por que ele não se paga? Porque se o executivo Pegasse assim Ah Não gostei do Snyder Do homem de aço Vou trocar Ele tem o poder da caneta Volta o poder da caneta A direção executiva A direção executiva da Warner Bros Foram preguiçosos Em 2023 Porque eles não se preocuparam Em criar um universo Eles criaram Em criar blockbusters solitários Porque o homem de aço Esse barulho foi a caneta É uma obra de arte É uma obra de arte Certo? Reforçou o meu amor Que eu tenho pelo Superman Nesse filme O Liga A origem da Liga da Justiça Eu achei um filme bom Longe de ser maravilhoso É difícil Em 2022 Elon Musk Ter um filme maravilhoso A gente está vendo pelas críticas Liga da Justiça Para mim foi épico O do Zack Snyder E o do Gal Gadot O primeiro O primeiro Que ainda teve uma participação Uma supervisão do Snyder Também foi bom O 1984 83 Década de 80 Foi uma mercadoria Aquilo foi poluição visual E engraçado Que foi na mesma época Que saiu A série do Pacificador E a série do Pacificador Tem uma grande qualidade Então O que que eu reforço? Eu espero Torço muito Porque eu sou de Senauta Eu sou de Senauta O nome israelense Laskovski Laskovski Lá da vida Acerte a mão Acerte a mão Só que O Edu O Edu é o Batman E ele convive com outros cosplays A régua Para ele substituir O Homem de Aço Está lá em cima Não vou falar Que está em Krypton Porque o Krypton Já foi destruído Mas está lá em cima O Batman E até gravou Eu gostei do Batman Não cabe Não Isso aí vai chegar Nesse Batman Não cabe na discussão É isso em fevereiro Galera Ainda É o último de fevereiro É o participador Três dias depois Eu não te bati não Edu, pode falar Pode falar Não, o Jefferson Desculpa O Jefferson Desculpa O Dani já falou Espera aí Calma aí Eu não falei Fala lá Deixa o Dani É a ordem Não, eu marquei aqui O Edu que interrompeu eu Me interrompeu Me interrompeu E o Pina está com a caneta na mão Eu estou com a caneta na mão Eu estou com a caneta na mão Eu estou com a sequência aqui É o Edu Depois Edu Danitza Aí o Ricardo